Novidade do mercado, PoloTrek da Volkswagen se destaca pela robustez e tecnologia. A Volkswagen apresenta seu mais novo lançamento, o PoloTrek, desenvolvido para suceder o popular Gol e desempenhar o papel de entrada no portfólio nacional da marca. A equipe de engenharia da Volkswagen não poupou esforços na criação deste modelo e garantiu que ele possua um nível extra de robustez e resistência, fruto do tratamento especial que foi dado à suspensão durante seu desenvolvimento. Além disso, o PoloTrek está equipado com recursos avançados de segurança e tecnologia, tornando-o uma escolha atraente para os consumidores. Confira todos os detalhes neste vídeo até o final. Aqui no nosso canal, apresentamos tudo sobre o mundo automotivo. Fique por dentro das últimas novidades e tendências do setor automotivo e não perca nenhum detalhe. Acompanhe-nos e confira as principais informações sobre os lançamentos, modelos, tecnologias e muito mais. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e dar aquela força, deixando seu like. Amigo espectador, o Volkswagen PoloTrek é um modelo desenvolvido para suceder o conhecido gol e desempenhar um papel de entrada no portfólio da marca alemã na América do Sul. Já foi revelado pelo fabricante alguns detalhes iniciais sobre o carro, incluindo a série especial 1ST Edition. O PoloTrek recebeu atenção especial da equipe de engenharia da Volkswagen, especialmente na área de suspensão. Graças a esse tratamento, o carro é mais robusto e resistente. E já é possível notar isso nas imagens dos testes, nas quais é possível ver o comportamento das molas e amortecedores em diferentes cenários, como estrada de terra, cascalho, trechos alagados, curvas e buracos. Fabricado na cidade de Taubaté, sobre a plataforma MQB A0, que também é utilizada no polo reestilizado, o PoloTrek possui medidas de 2,56 metros de entre-eixos, 1,75 metros de largura e 4,07 metros de comprimento. O porta-malas tem capacidade para 300 litros, o que é a mesma capacidade das outras versões do carro. Sobre o capô, o PoloTrek conta com o conhecido motor 1.0 MPI Fleck de 3 cilindros, que desenvolve 84 cavalos de potência e 10,3 kg de torque. O câmbio é manual de 5 marchas. Entre os equipamentos de série, o PoloTrek conta com 4 airbags, controle de estabilidade, assistente de partida em rampas, bloqueio eletrônico de diferencial, vidros elétricos dianteiros, ar-condicionado, direção elétrica e travas elétricas. As rodas são de 15 polegadas e possuem calotas exclusivas. Entre os opcionais, estão disponíveis itens como rádio com Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, entradas USB e antena de teto. A Volkswagen afirma que o PoloTrek foi projetado para ser mais robusto e resistente, comparado com as outras versões do Polo, e que isso foi alcançado através de um tratamento especial no conjunto de suspensão. O modelo foi submetido a rigorosos testes de rodagem em diferentes cenários, incluindo estradas de terra, cascário, trechos alagados, curvas e buracos, para garantir sua capacidade de enfrentar diferentes condições. O PoloTrek é produzido em Taubaté, e compartilha a plataforma MQB A0 com o Polo reestilizado, tendo uma distância entre eixos de 2,56 metros, largura de 1,75 metros e comprimento de 4,07 metros. O porta-malas tem capacidade para 300 litros, a mesma de outras versões do modelo. Sob o capô, o PoloTrek possui um motor 1.0 MPI Fleck de 3 cilindros conhecido, capaz de gerar 84 cavalos de potência e 10,3 kg de torque. O modelo vem equipado com um câmbio manual de 5 marchas. Quanto aos equipamentos, o PoloTrek vem de série com 4 airbags, controle de estabilidade, assistente de partida em rampas, bloqueio eletrônico de diferencial, vidros dianteiros elétricos, ar-condicionado, direção elétrica e travas elétricas. As rodas são de 15 polegadas e vêm com calotas exclusivas. Entre os opcionais, há opções como rádio com Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, entradas USB e antena de teto. Em resumo, o PoloTrek é um modelo desenvolvido pela Volkswagen para suceder o antigo Gol e desempenhar o papel de entrada no portfólio da marca no Brasil. O modelo foi projetado para ser mais robusto e resistente, e vem equipado com um motor conhecido, câmbio manual de 5 marchas e uma série de equipamentos de série, além de opções opcionais. Como parte do seu projeto para ser o sucessor do icônico Gol, o PoloTrek foi desenvolvido com o objetivo de ocupar o papel de entrada na linha de veículos da Volkswagen no Brasil. A marca já revelou alguns detalhes sobre o modelo e lançou a série especial 1ST Edition para celebrar seu lançamento. Além disso, a Volkswagen também compartilhou um vídeo mostrando os resultados dos testes realizados durante o desenvolvimento do PoloTrek. A equipe de engenharia da Volkswagen dedicou atenção especial à suspensão do PoloTrek, resultando em um conjunto mais robusto e resistente. Os testes de rodagem incluíram cenários como estradas de terra, cascalho, trechos alagados, curvas e buracos, mostrando o desempenho das molas e amortecedores. O PoloTrek é produzido em Taubaté, São Paulo, na mesma plataforma MQB A0 do Polo reestilizado. Com medidas de 4,07 metros de comprimento, 1,75 metros de largura e 2,56 metros de entre-eixos, ele oferece um espaço de bagagem de 300 litros, igual ao das demais versões do Polo. Sob o capô, o PoloTrek possui o motor 1.0 MPI Flex de 3 cilindros, que já equipava o Gol e ainda é utilizado no Polo MPI reestilizado. Esse motor gera 84 cavalos de potência e 10,3 kg de torque, e vem acoplado a um câmbio manual de 5 marchas. A lista de equipamentos de série inclui itens como 4 airbags, controle de estabilidade, assistente de partida em rampas, bloqueio eletrônico de diferencial, vidros dianteiros elétricos, ar-condicionado, direção elétrica e travas elétricas. Além disso, o PoloTrek vem equipado com rodas de 15 polegadas com calotas exclusivas. Entre os itens opcionais, estão o rádio com Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, entradas USB e antena de teto. Em resumo, o PoloTrek é um veículo desenvolvido para suceder o famoso Gol e oferecer aos consumidores uma opção acessível e versátil de entrada na linha de veículos da Volkswagen. Com o seu conjunto robusto de suspensão, motor confiável e lista completa de equipamentos, ele se destaca como uma excelente escolha para quem procura um carro de entrada de alta qualidade. Se você gostou desse resumo detalhado sobre as novidades, não se esqueça de dar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Além disso, não deixe de se inscrever no canal para receber mais informações sobre o mercado automotivo. Sua ajuda é fundamental para que possamos alcançar cada vez mais pessoas interessadas em conhecer as novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho